Um problema das dietas vegan, que já fez manchete nos jornais por todo o mundo, dizendo que os vegans eram menos inteligentes, ou que ser vegano prejudicava o cérebro, é o do consumo de colina. Mas afinal, o que é a colina e será que é mesmo um problema para veganos? A colina é um nutriente essencial, presente em grandes quantidades nos ovos, carne e peixe, ou feijão de soja, e quantidades bastante inferiores nos cereais integrais, vegetais, cogumelos, batatas e feijão. Apesar dos humanos produzirem alguma colina no fígado, esta não parece ser suficiente para suprir as necessidades diárias, e por isso temos mesmo que ir buscar colina à dieta. Como as maiores fontes são os ovos, carne e peixe, então usa-se muitas vezes isso como argumento contra as dietas veganas. Todas as células animais e vegetais precisam de colina para manter a sua integridade estrutural. Mas esta adquiriu um mediatismo mais recentemente, causa do seu papel essencial no funcionamento do sistema nervoso, cérebro e memória. Daí a ideia de que os vegans podem ter problemas no cérebro, ou ser menos inteligentes, ou ser vegano pode tornar-nos menos inteligentes. A dose diária recomendada, estabelecida em 2016 pela European Food Safety Authority, é de 400mg por dia, o que não é difícil de atingir, mas é preciso de algum planeamento. E embora numa dieta vegana não exista uma única grande fonte de colina, a soma de todas as médias fontes ao longo do dia consegue facilmente suprir as necessidades de colina. Mas lá está, é preciso de algum planeamento. Por exemplo, podem ver nesta tabela, 100g de feijão de soja cruda em 124mg de colina, do tipo de feijão 65, sementes de girassol 55, amendoim 53, couve-flor 44, flocos de trigo 35, ervilhas congeladas 27, quinoa 23, couve-de-bruxelas 19, brócolos 19, couve-melos 17 e batatas 16mg. O que quer dizer que sim, vocês teriam de comer uma grande quantidade de qualquer um destes alimentos para atingir a dose diária recomendada, de quase 6mg, mas a soma deles todos ao final do dia, a partida vai ser suficiente. Ou seja, não tem que se preocupar em ir buscar a uma só fonte, vão buscar um bocadinho a cada uma das fontes. Existe ainda um limite máximo de consumo diário recomendado, que é à volta dos 3.000mg para adolescentes e 3.500mg para adultos. E esse foi estabelecido porque o consumo elevado de colina pode ser problemático, levando a um odor a peixe, do nosso corpo mesmo, vómitos, suor, salivação descontrolada e até toxicidade para o fígado. Para além disso, já está demonstrado que o maior consumo de colina leva a uma maior produção de TMAO no nosso intestino, óxido de trimetlamina, cujos níveis altos estão associados a um maior risco de doenças cardiovasculares. Por isso, o menor consumo de colina pode nem parecer assim tão mal, tendo em conta que quem come carne, peixe e ovos em grandes quantidades com muita frequência pode estar a consumir valores demasiado elevados, aumentando também por esta via o risco de doenças cardiovasculares. No entanto, o consumo dentro das recomendações não parece ser problemático. E foi esse vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. e se ainda não têm o livro, saúde e fitness, vegan, de que é que estão? À espera. Mandem mensagem, vão pelos links aí em baixo. Em breve também estará na Amazon para chegar ao Brasil e a todo o mundo. Eu vejo-vos no próximo. Peace. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho